Fala pessoal, esse é Novatos na Cozinha e a gente vai preparar agora uma berinjela caprese. Uma berinjela preparada no forno com mussarela de búfala e tomate, que fica deliciosa. Os ingredientes vocês encontram abaixo do vídeo, aproveita e já se inscreve ali e liga o sininho para acompanhar os próximos vídeos do canal. Vamos lá! Pessoal, vamos preparar a nossa berinjela caprese? Vocês vão ver como é rapidinho esse prato e fácil de fazer. Então eu vou usar uma berinjela, já está lavada. Eu vou cortar a berinjela, não até o fim de um monte de fatias. Eu vou virar aí para vocês. Cuidado com o dedo. Então, o que eu fiz aqui? Eu fatiei a minha berinjela assim, mas não até o fim. Tá? E nesses intervalos é que eu vou inserir o recheio da berinjela. Vai ficar linda. Então vamos lá. Vamos colocar a berinjela na travessa. E aí, em cada cortinho desses aqui, eu vou intercalar tomate. Nós vamos começar a ter a mussarela, tá? Vou começar com a mussarela. Então, olha. Uma, duas, três mussarelinhas aqui. Se eu puser muito mussarela, ela vai ficar meio pesada, tá? Então não exagere. Mussarela e uma fatia menor aqui de tomate. Mussarela e tomate. Essa estápua já foi. Vamos para a próxima. Abre e vamos rechear novamente. Mesma coisa. Mussarela e tomate, tá? Como se diz lá na Itália, mussarela e pomodoro. Perfeito. Bom, o recheio está praticamente pronto, tá? Ela ficou bem gordinha. Você pode pôr uma fatia mais fina de mussarela, se preferir, etc. E agora eu vou inserir o manjericão. Só as folhinhas, tá? Onde a gente pôs o manjericão? Entre aqui o tomate e a berinjela. Bom não deixar o manjericão muito para fora, para ele não pegar o calor direto do forno, porque ele fica preto. Então, vamos inserindo o manjericão. Nesse tempo é bom que você já tenha colocado o seu forno para esquentar, tá? Porque ela vai estar aqui para o forno. Primeiro vamos pôr um pouco de sal, tá? Eu prefiro assar com menos sal, para não soltar muita água, tá? Cimenta do reino, quem gosta, quem não gosta pode deixar sem. E generoso o azeite, tá? Em cada fio você põe um golão de azeite, esse azeite inclusive é o que vai levar o sal. Lá para dentro, etc. Nossa berinjela está pronta para ir para o forno. Ela vai assar agora 20 minutos, fogo médio, tá? 170, 180 graus. E aí eu já mostro para vocês. Um truque que eu faço aqui, eu vou colocar queijo parmesão em cima. Mas eu não ponho agora, senão esse parmesão some. Então se ele vai ficar 15, eu deixo 10 minutos, nos últimos 5 eu coloco o parmesão por cima e volto para o forno. Vamos lá para o forno? Tchau. 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 Tchau.